Marcelo José do Cavaco! Esse é o canal Aqualage News, é um canal aqui do Youtube. Olha, ninguém solta a mão de ninguém, vamos adorar ao senhor com essa linda canção. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse beijo e se morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem e materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivo perder os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente desadorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus falou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse beijo e se morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem e materiais. Eu adoro pelo que ele faz, nem menos por bem e materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivo perder os seus bens, seus filhos, seus amigos. Jó, você não tem motivo perder os seus bens, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos. Jó, você não tem motivo perder os seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos. Jó, você não tem motivo perder os seus filhos, 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 o nome do Senhor, a Ele é glória, a Ele é honra, que Deus me deu, Deus te abor, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele é glória, a Ele é honra, e o louvor, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. Se inscrevam no canal, deixem seu like, com aquele comentário esperto, é muito importante pra mim, valeu, Aqualagem News, essa é pra você meu amigo, vamos lá. Deus me deu, Deus te abor, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele é glória, a Ele é honra, e o louvor. Todo louvor, Deus na frente sempre.